Faça seu cadastro usando o cupom RICJP, ganhe 20% de bônus no seu primeiro depósito. A gente já deu uma olhadinha aqui nas odds pra esta partida. O pessoal tá meio dividido, o Seneschal vai no empate justamente pela odd desse jogo. Você entra lá e palpita, dá pra você palpitar também no placar correto, número de escanteios, número de cartões, assistências, gols, enfim. Dá pra você brincar como você quiser. KTO.com, lembrando que o site é pra maiores de 18 anos e é claro, palpite com responsabilidade. Bom, agora vamos falar do Verdão, Rogério Scarioni chegando, porque tem muita novidade no Coritiba nesta quarta-feira. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, TT, boa tarde a todos meus amigos aí da bancada do Bate Pronto e uma ótima tarde a todos que nos ouvem aqui na Jovem Pan News. É verdade, temos aí um dia bastante conturbado pelos lados do Alto da Glória, né? O Coritiba com bastante informação nesta sexta-feira. A primeira delas já, nessa quarta-feira, perdão. A primeira delas já sobre o treino do Coritiba ontem, né? Que contou com o retorno do goleiro Gabriel. O Gabriel que acabou tendo uma indisposição no último domingo, ficou fora da partida contra o São Joséense na segunda-feira. foi vetado pelo Departamento Médico, apesar de ter concentrado com o elenco do Coxa. Mas como não era uma lesão, como não era nada muito sério, né? Segundo o próprio clube, foi uma infecção intestinal. Então o Gabriel acabou não passando bem na madrugada de domingo para a segunda-feira. E por isso foi ali uma decisão do próprio Departamento Médico do Coritiba que decidiu que seria melhor poupar o jogador para essa partida. E o que aconteceu? Acabou que o goleiro Pedro Morisco, que não estava na concentração, inclusive foi chamado de última hora, acabou sendo titular do Coxa na segunda-feira e fez uma partida bastante segura. O Morisco, que é um jogador muito querido pela torcida, boa parte da torcida do Coritiba, inclusive, pede para que ele seja o titular da posição. E novamente, o Morisco teve uma boa atuação diante do São Joséense. E aí acabou gerando até uma comoção por parte dos torcedores do Coritiba nas redes sociais, pedindo a permanência do goleiro Pedro Morisco. Só que agora com a volta do Gabriel, ele voltou a treinar, já esteve com o elenco ontem, está confirmado no primeiro momento para essa partida contra o Londrina, que acontece amanhã no Estádio do Café. E aí fica essa questão, né? O Guto Ferreira, ele vai manter o Pedro Morisco? Vai acabar atendendo a torcida, atendendo os pedidos do torcedor Coxa Branca? Ou vai seguir o planejamento dele e escalar novamente o Gabriel, optando pelo retorno do goleiro? O Guto Ferreira, após a partida contra o São Joséense, inclusive, falou sobre isso. Vamos ouvir o que o Guto Ferreira disse sobre essa questão do goleiro titular do Coritiba e das opções que ele tem no elenco. Nós não podemos jamais abrir mão da experiência do Gabriel, e muito menos do talento do Morisco e do talento do Benassi. Vamos trabalhar, porque tem espaço para todos, tem oportunidade para todos. O Benassi e o Morisco e o Benassi vão jogando e vão ganhando cancha, e o Gabriel vai se fortalecendo também para ser o grande goleiro que foi em 22, recuperando a condição de, assumindo as responsabilidades que ele assumiu lá atrás. Ele não tem medo de assumir essa responsabilidade. E, às vezes, eventuais situações que possam ter acontecido, negativas, pode estar diretamente ligado ao tipo de compromisso que o cara tem, e, de repente, as coisas não andam bem e a cabeça não fica tão boa. Mas é um grande goleiro. A torcida sabe disso. E ele também sabe. E ele vem sendo fortalecido a retomada a essa condição. Palavras do técnico Guto Ferreira, então, dando a entender que, realmente, o Gabriel é o titular da posição e deve retornar ao natural para a meta ao V-Verde. O Guto Ferreira, que, inclusive, em outros momentos, ele acabou ali revelando que ele conta com o Gabriel, é um goleiro que tem a confiança do treinador e que precisa readquirir a sua confiança, que é um goleiro que tem muito a oferecer ao Coritiba, mas, talvez, não esteja em seu melhor... não estivesse, no ano de 2023, em seu melhor momento. Até fala ali, durante a entrevista, questões psicológicas, que, talvez, a cabeça dele tenha ali perdido um pouco o foco, mas que ele confia muito no Gabriel e que ele conta, assim, com a experiência desse goleiro, que é um bom goleiro. A torcida do Coritiba sabe disso. O Guto Ferreira, que, inclusive, foi o treinador do Gabriel quando ele chegou ao Coritiba, né? Quando ele viveu o seu melhor momento com a camisa do Coxa, foi exatamente sob o comando do Guto. Então, realmente, a tendência é de que o Pedro Morisco volte para o banco de reservas e o Gabriel reassuma a posição. Mas, claro, tem aquela sombra de um goleiro de 20 anos que está pedindo passagem. Realmente, o Pedro Morisco, a cada partida que faz, ele parece que vai conquistando um pouquinho mais o coração do torcedor Coxa Branca. É, e nas declarações do técnico Guto Ferreira, Rogério, uma coisa que me chamou a atenção nessa fala do Guto que você trouxe é que ele assume que o Gabriel, no ano de 2023, não viveu um bom momento como foi o de 22, né? Nas declarações do treinador. É verdade, né? Ele fala que o Gabriel não esteve num bom momento, mas que o torcedor Coxa Branca, ele sabe da qualidade do Gabriel. Sabe que o Gabriel é um bom goleiro e sabe o que o Gabriel pode entregar. Até porque o Gabriel foi um protagonista do Coritiba em 2022. Obrigado. Obrigado.